Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa em que a gente vai falar sobre as coisas da política. E no programa de hoje, uma edição, digamos, especial, porque a gente está antecedendo a realização de um debate que será realizado pela TV Cultura. E a gente vai tentar, aqui entre nós, aqui no estúdio, entender o que já aconteceu nos debates anteriores e o que pode vir a acontecer no debate desta noite, repito, que será realizado pela TV Cultura. Para que a gente possa discutir minimamente isso, nós temos aqui três representantes na nossa bancada. Primeiro, eu começo apresentando ele, que sempre participa do programa, é diretor de Telerádio Difusão da TV Brasil Central, o Rafael Vasconcelos. Tudo bem, Rafael? Boa noite. Tudo bem, Paulo. Boa noite para você. Boa noite para quem nos assiste. Expectativa grande daqui a pouquinho o debate, né? O confronto entre Lula e Bolsonaro. Vou te contar. Eu estou muito ansioso para esse confronto, Paulo. Claro, todos nós, né? Você também, com certeza, deve estar ansioso e não mude de canal. Assim que terminar o nosso programa, começa o debate e a gente quer você assistindo o debate, até para formar a sua opinião e também para ficar bem informado sobre em quem você pretende votar agora, no dia 30 de outubro. Participando do programa de hoje também, mais uma vez, ele volta ao programa, o Jean Paul Lopes, ele que também é jornalista. Tudo bem, Jean? Boa noite. Boa noite, Paulo Beres. É uma honra, um prazer participar do seu programa. Boa noite, Rafael Vasconcelos. E esse debate tem um diferencial de ser tete a tete, mano a mano. É um contra o outro. Não tem mais a interferência dos outros candidatos. Então, vai ser um debate muito interessante. E aí a gente vai saber, Paulo, quem tem garrafa vazia para vender. Você se refere, naturalmente, ao debate da TV Cultura? Não, aos debates anteriores, que, exato, o debate de hoje, né, serão só os dois candidatos. Sim, é. Não tem mais os outros do primeiro turno. Então, vai ser muito mais interessante. Até porque aqui, debate, a gente vai ter, eventualmente, pontos de discórdia, mas o debate é lá. A gente está chamando a sua atenção para você ficar antenado, ligado, na TV Cultura, assim que termina o nosso programa. Começa o debate entre Lula e Bolsonaro. Esperar o quê desse debate? É a pergunta que eu guardo para daqui a pouquinho. O intervalo é rápido. Muito bem, já estamos voltando. O programa de hoje é um programa especial em que a gente vai fazer uma espécie de sala de espera para o debate, que virá logo a seguir, na TV Cultura, entre Lula e Bolsonaro. Bolsonaro e Lula, né, nessa reta final da eleição de 2022, eleição presidencial. Está aqui conosco o Rafael Vasconcelos, que é jornalista, diretor de tele e rádio difusão da TV Brasil Central. E também está aqui o Jean Paul Lopes, que é igualmente jornalista, tanto quanto eu também sou jornalista. Três jornalistas, Paulo Beringues, Jean e Rafael. Esperar o quê desse debate? O que é que vai ter? Eu começo pelo Jean, me permita aqui, Rafael? Claro. Você está sempre conosco nos programas, mas quero começar pelo Jean. O Jean é que participa, eventualmente, do nosso programa. Deveria participar mais, viu, Jean? A culpa é minha, assumo e peço desculpas. Você vai ter que voltar mais. Mas, Jean, vamos lá. Esperar o quê desse debate? Tendo em vista os últimos, como você mesmo já antecipou, em que outros candidatos participaram também. E isso, claro, deu outro tempero no debate. E eu tenho certeza que você deve estar com saudade do padre Kelman. Mas eu quero saber de você o seguinte, Jean, esperar o quê desse debate da TV Cultura? Como é que vai começar e como é que vai terminar esse debate? Ô, Paulo, eu espero muita atenção. Não os dois candidatos, Lula e Bolsonaro. Eu imagino que seja a primeira vez que os dois estarão sozinhos dentro de um palco, dentro de um ringue. De um ringue, melhor dizer, eu acho que é o termo mais correto. Sem a interferência de outros candidatos. Às vezes, um ajudando o outro, fazendo a cama para o outro. Atrapalhando, digamos assim, o duelo direto entre os dois favoritos, desde o início das eleições. Os dois que, acho que não tinha nenhum brasileiro que não imaginava que ficariam no segundo turno. E eu prevejo uma tensão, eu prevejo um estresse muito grande, porque o Bolsonaro é aquele tipo participante de debate que vai para cima. Ele é afoito mesmo, é o jeito dele. Até mesmo pela formação militar que sempre teve. E o Lula, quando provocado, às vezes perde o equilíbrio emocional, como, aliás, você citou o padre Kelmo, como o padre Kelmo conseguiu tirá-lo do sério no último, no penúltimo, não, no último, né, o debate, o último debate do primeiro turno. Portanto, eu espero um debate muito tenso e talvez até com envias de cair para situações desagradáveis, Paulo. Esse debate pode ter começo, meio e fim? Ou, de repente, ele pode até parar antes, né, dada a animosidade entre os dois, né, isso pode acontecer? Rafael Vasconcelos, né, responda pra gente, por favor. Paulo, sua pergunta é muito inteligente, tá parecendo que a gente tá numa prévia de uma luta de boxe, né, aqueles duelos tradicionais, Tyson contra Evander Holyfield, se vai ser no primeiro round, no segundo, no terceiro, ou se haverá ali um vencedor por pontos. É muito difícil também a gente falar quem venceu o debate, porque geralmente, né, os bolsonaristas vão dizer que é o Bolsonaro, os lulistas, evidentemente, vão dizer que é o Lula. Mas eu concordo muito com a análise inicial do Jean, que vai ter muita tensão. Eu acho que a gente pode esperar, é claro que é uma previsão, o Bolsonaro chamando o Lula de ex-presidiário, e a gente precisa ver a reação do Lula, que também, naturalmente, vai partir pra cima do Bolsonaro. Então, o Bolsonaro, como ele ficou atrás no primeiro turno das eleições, ele tem que, de todas as maneiras, vencer esse duelo. Não pode empatar, porque o empate favorece quem, nesse momento, estaria à frente, né. Nas urnas, o Lula venceu essa primeira etapa. Segundo turno, é uma nova eleição. O Jean falou alguma coisa interessante ali, Jean? Você disse o seguinte, pela primeira vez, os dois estarão frente a frente. Coisa que muita gente não imaginava que viesse a acontecer. Não imaginava por quê. Você quis se referir a quê? A pesquisa? Porque, pelas pesquisas, Bolsonaro já era, desde o início. Quer dizer, Bolsonaro não teria chegado ao segundo turno, nem ao segundo turno teria chegado. Não, não teria chegado. As pesquisas erraram praticamente tudo, pra não dizer tudo. A única coisa que elas acertaram foi o fato do Lula ser o primeiro na votação. Mas, a diferença totalmente errada. Os governadores e senadores, as pesquisas erraram, ou quiseram errar, por todo o Brasil. Paulo, veja bem, sobre essa questão da tensão que a gente prevê aqui, que vai acontecer no debate, quanto mais ficar quente, melhor para o Bolsonaro. O Bolsonaro, ele se sobressai, ele consegue ter uma melhor performance e até falar melhor quando o debate fica quente. Quando o debate está frio, que ele está com o emocional mais calmo, ele não tem tanta força na sua expressão, quando tem quando ele está indo para o embate. Então, eu imagino que o Lula vai ser orientado, e tudo que eu estou falando aqui é uma previsão, gente. Eu posso, né? A gente está prevendo. Eu imagino que o Lula vai ser orientado, por seus marqueteiros, pela sua equipe, a tentar manter o debate morno, porque se ele esquentar, aí o Lula fica bem aquém do Bolsonaro. Baseado nisso que você acabou de dizer, é de se prever que Lula, de repente, não compareça ao debate. A quem interessaria mais? A Lula ou o Bolsonaro não comparecer a esse debate? Eu acho que a ninguém, porque a repercussão seria terrível, né? Eu acho muito difícil. Eu acredito que os dois vão comparecer a esse debate, porque a repercussão seria muito ruim, tanto para um quanto para o outro. Agora, a possibilidade maior, evidentemente, é que Bolsonaro permaneça, né? Esteja no debate. Haja vista que ele já deixou muito claro, vou participar de todos os debates do segundo turno. Ele está afiado, né? Ele está com sangue nos olhos para enfrentar o Lula, para existir esse confronto. E eu creio, né? Você ainda não perguntou, mas até o presente momento, o Bolsonaro se saiu em todos os debates melhor do que o Lula. É claro, né? Teve algumas derrapadas, ele muitas vezes mordeu algumas iscas. Esse é um perigo também por parte de Jair Bolsonaro, mas ele se saiu melhor, bem preparado, principalmente nos últimos. Nos últimos, ele até fugiu um pouco daquele estilo dele, Paulo, Jean. Ele chamou a Simone Tebbit e a Soraia de senhora senadora. Então, ele foi um tanto quanto treinado também para não derrapar. Porque debate, muitas vezes as pessoas não veem o todo, veem apenas os cortes. E nos cortes, essas derrapadas podem ser muito prejudicadas, muito prejudiciais para um lado e para o outro. E não custa lembrar também um vídeo que ele gravou, está nas redes sociais, ele pedindo desculpas às pessoas. O meu jeito de falar, se eu falei de repente alguma coisa que ofendeu, eu peço desculpas, não sei o quê. Quer dizer, ele já deu uma aliviada ali nessa história, de que ele é grosso com as mulheres, de que ele é grosso, seria grosso com as mulheres, seria grosso com as pessoas e tal. Quer dizer, ele já acabou dando uma alisada, passou um pano ali. E a reflexão que a gente tem que fazer é o seguinte, o que nós queremos? A gente quer um político que muitas vezes é duro, é grosso, é espontâneo, ou a gente quer aquele político que dá tapinha nas costas e de repente trai o eleitor, de repente dá uma facada nas costas? É a reflexão. Você quer um presidente da república para casar com a sua filha, ou você quer um presidente da república que é capaz de mexer na caixa de marimbondo? Mexer na caixa de marimbondo significa o quê, Jean? Então, para Bolsonaro ganhar, ele vai ter que escorregar, ora, para esse lado que o Rafael falou de estar bem com as pessoas, pedir desculpas, olha, quero pedir desculpas se eu fui grosseiro com alguém, ou ir direto para o embate, ir direto para o confronto. Qual seria a receita? Se você fosse marqueteiro do Bolsonaro, qual seria a sua tática? Que ele fosse para cima do Lula para dar o nocaute logo no primeiro round, já fazendo alusão à citação que você disse, que eles estarão em um ringue. Não tem essa de alisar para a gente como Lula, porque o Lula é espertalhão, é um político profissional, que ao longo dos anos aprendeu a usar a retórica para seduzir, para ludibriar, inclusive, o pensamento oposto, o pensamento tanto do povo que ele quer conquistar a voto, quanto dos seus oponentes. Veja bem, no primeiro debate, logo na primeira fala do Bolsonaro, ele virou para o Lula e falou que o Lula é um corrupto. Todos se lembram, primeiro debate, eu não lembro em qual emissora foi, porque são tantos que a gente se confunde. Mas no primeiro debate, ele desarmou o Lula, o Lula praticamente não existiu naquele primeiro debate. Primeiro foi na própria Bandeirantes e TV Cultura, né? Foi aqui na Cultura mesmo, então, exatamente. O Lula ficou desarmado completamente, porque o Lula tem um calcanhar de Aquiles. Mas ele não pode se fazer de vítima? Não, veja bem, Rafael, o Lula tem um calcanhar de Aquiles chamado corrupção. Então, ele foi, isso é fato, julgado em três instâncias em uma ação e foi condenado nas três, e foi julgado em uma segunda ação em duas instâncias e foi condenado nas duas instâncias. O Lula tem esse passado. E quando você tem uma verdade tão nítida, tão clara, fica difícil você lutar contra ela. Ele vive falando que ele é inocente, que ele foi inocentado pelo STF, pela ONU e pelo Papa, e que não é verdade. Na verdade, o que aconteceu foi que o STF anulou o processo, mas não inocentou. E a ONU, nem o Papa, tem nenhum tipo de autoridade para inocentar quem quer que seja no judiciário brasileiro. Portanto, eu respondendo diretamente, Paulo, eu acho que o Bolsonaro tem que ir para cima do Lula se ele quiser vencer o debate. Dá um knockdown logo de cara. De cara. Logo um gancho, fazendo alusão a box, um gancho no queixo. Porque aí não tem quem fica em pé. Tá. Cacai, que é advogado, e é advogado de Lula, pelo menos age como tal, pelo menos nesse vídeo que ele publicou nas redes sociais. A gente nunca sabe de quem eles são contratados. Mas, enfim, nesse vídeo que está nas redes sociais, ele termina, inclusive, com um gestinho. É assim que se faz? O L. O L? O L, né? O L de Lula. Coitado, viu, Paulo, que o pessoal costuma recortar isso e colocar como se você estivesse fazendo um sinal querendo isso, entendeu? Então, vou fazer a arminha também. Porque se quiserem, use os dois. Imagina, quem saiu para... Mas, enfim, Cacai disse, a proposta disso aí já, ele disse o seguinte, olha, até estudante de direito sabe que Lula é inocente, que Lula teve 26 processos, que Lula não foi condenado em nenhum, não houve trânsito em julgado em qualquer um desses processos. Lógico, consequentemente, ele é inocente. A teoria do Cacai, que é um advogado... Cacai é aquele que estava de bermuda no STF, tênis dentro do corredor do STF? Aquele. Ah, bom. E é goiano. É, infelizmente, Goiás é um estado maravilhoso, mas tem seus problemas, né, Paulo? Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Cacai disse isso e quis fazer crer que Lula, ele não disse isso com todas as palavras, mas disse, alguém tem dúvida que Lula é inocente? Lula é inocente. Lula é inocente. Até quando? Quer dizer, até o Cacai, eles recorreram ao Cacai agora, para ver se busca um respaldo jurídico para dizer que Lula é realmente inocente, Rafael. Eu vou fazer uma pergunta para o Jean, o Jean já devolve para mim, para responder o seu questionamento. Quem foi campeão mundial em 2002? De futebol? De futebol. Seleção brasileira. Brasil foi campeão. E aí, tempos depois, verifica-se num vídeo que o calção do Ronaldinho Gaúcho não era azul, mas era vermelho, era de outra cor, né? E aí, eles vão para o tapetão e dizem o seguinte, olha, o Brasil não pode ser campeão do mundo porque o calção do Ronaldinho Gaúcho é de outra cor. Ou seja, algo completamente insignificante. O Cacai cita exatamente a questão do futebol. Não sabia. Que o VAR é que vai resolver tudo. Se o VAR comprovar que o juiz errou na marcação de um gol de uma equipe que foi vencedora, essa equipe não é campeã porque o VAR anulou o gol, teria anulado o gol. Só que não existe VAR cinco anos depois. Não existe VAR após o fim da partida. Exatamente. E fazendo essa análise comparativa, essa metáfora que o Cacai quis usar, o jogo de futebol equivale ao julgamento. E no julgamento, o Lula foi condenado. E na época que ele foi condenado, a lei brasileira dizia que após a segunda instância, o sujeito condenado tinha que ir passar um bom tempo no xadrez, na cadeia. E foi o que aconteceu com o Lula. Que depois ainda foi referendado por cinco ministros do STJD, que é o Supremo, o Superior Tribunal. E muitos anos depois, numa filigrama jurídica... Superior Tribunal de Justiça. De Justiça, é. E não o Desportivo. Eu falei Desportivo? STJD. Ah, então perdão. É porque misturou tudo. A gente está falando de futebol aqui e tal. Misturou tudo. E eu não estou muito feliz no futebol que o meu time não ganha de ninguém, viu, Paulo? E o seu também não está bem, não. Por isso que eu fiz a confusão. Mas vamos lá. Vamos concluir o raciocínio. Desculpe, eu te interrompi. Não, eu quero dizer que quando o Lula foi julgado, e eu quero lembrar, o Lula foi condenado em duas ações diferentes. Uma do apartamento do Guarujá e outra do sítio de Atibaia. E ele estava em vias de ser condenado na terceira ação, que era do Instituto Lula, quando o Supremo Tribunal, aí sim, a Suprema Corte foi lá e interferiu. O Lula foi julgado e condenado em três instâncias. E a soma das duas ações que ele foi condenado dava quase 30 anos. Portanto, o Cacai, que é um advogado que tem um trânsito muito bom lá no Supremo Tribunal, anda inclusive de bermuda, de tênis, ele está querendo apenas passar a conversa nas pessoas. Que coisa, né? E pior que esse assunto foi levantado pelo próprio Cacai, foi levantado pelo próprio lado do PT, para defender o PT, para defender Lula. Dizendo que Lula é inocente. Ele não foi inocentado, eu repito também, concordo aqui com o Jean, ele não foi inocentado. As provas que contra ele foram apresentadas é que foram anuladas. Sobre argumento, inclusive, de que o juiz Sérgio Moro teria sido parcial no julgamento dele. Quer dizer, mas espera lá, um juiz que está no pleno exercício da atividade, ele dá a sentença, prolata, é assim que se diz, prolata a sentença, e só muito tempo depois é que vão ver que aquele juiz não tinha competência para julgar aquele caso. Onde é que anda essa tal de justiça brasileira? não é o caso de se perguntar? É o caso de se perguntar. Quer dizer, que, eu vou até evitar palavras mais pesadas, eu não tenho nada contra, e também não estou querendo aqui generalizar a justiça, mas sim me referir a pessoas ligadas à justiça. Por que tanto tempo para tomar essa decisão? E por que quando se toma essa decisão, ela vem exatamente por conta da decisão de um ministro, o Luiz Fachin, que era o relator desse caso lá no STF, que foi indicado pelo PT, que fez campanha para Dilma, quer dizer, porque ele é que pegou o negócio, botou debaixo do bracinho e falou, agora é assim, mudar, vamos mudar essa história. Está lembrando, sabe qual o caso? do Carlos Veloso, que era ministro também do STF e que botou debaixo do braço também o caso do Pedro Wilson, quando ele foi impedido pela justiça eleitoral local, aqui em Goiânia, de concorrer à reeleição a prefeito de Goiânia, porque ele teria participado de inauguração de forma indevida, de forma errada. Ele foi no mutirama e inaugurou brinquedo. O que Pedro Wilson tinha que ir no mutirama e inaugurar brinquedo? Foi inaugurar brinquedo no mutirama num flagrante desrespeito à lei, no que a justiça eleitoral aqui em Goiás agiu corretamente suspendendo a candidatura dele, mas de um jeito ou de outro acabaram achando o sovaquinho amigo do Carlos Veloso que monocraticamente deu a decisão e Pedro Wilson pôde concorrer enfim à reeleição. Eu sempre cito esse caso que é um caso muito emblemático o povo aqui do TRE se matando fazendo julgamentos que varavam madrugada para julgar esse caso do Pedro Wilson e depois numa canetada só Carlos Veloso anulou tudo que é o que a gente vê agora que justiça é essa que nós temos nesse país. E eu quero lembrar que o José Dirceu que é o homem forte do pensamento petido e que era ligado ao Veloso É exato ele tem 31 anos de cadeia para cumprir ele já está já foi julgado em três instâncias mas a sua ação está dentro da gaveta de algum daqueles juízes juízes não juiz não é na Suprema Corte só tem um todos os outros são apenas ministros eles não tiveram formação de juiz e são advogados e aqueles ministros então estão deixando o José pede o seu livre tendo que cumprir 31 anos de cadeia o Lula ele não quiser nem deixar engavetado ele simplesmente anulado todas as condenações dele Tá bem Rafael daqui a pouco começa o debate entre Lula e Bolsonaro por um pool de emissoras é isso? Sim e a TV Cultura vai transmitir esse debate então a gente faz o convite a você para que você acompanhe não perca preste atenção nos detalhes que os detalhes é que muitas vezes são fundamentais preste atenção nos detalhes assista tudo e vá formando a sua própria opinião não se deixe levar pela minha opinião pela opinião do Rafael nem pela opinião do Jean a menos que você concorde com o que a gente está dizendo em gênero número e grau aí você concorda se você concordar com o que diz Cacai concorde com quem você quiser a opinião é livre e a gente está trabalhando exatamente nesse estado democrático que deveria existir no Brasil de liberdade de opinião e de expressão também mas Rafael vamos lá espera o que depois de tudo que a gente já disse sobre o que já aconteceu em debates em situações de corredor de bastidores e agora deve acontecer nesse debate da TV Cultura como é que vai terminar esse debate Paulo o primeiro detalhe só para completar o que nós estamos falando aqui existe um perigo muito grande e já está acontecendo de um gigantesco apagão apagão não fomos nós como jornalistas muitos desses jornalistas hoje que tem uma visão diferente que noticiamos malas cheias de dinheiro abarrotadas de dinheiro não fomos nós jornalistas que presenciamos dinheiro na cueca mensalão petrolão tantas outras coisas devolução de dinheiro roubado exatamente tem gente que diz o seguinte teve um apresentador de televisão que ele chegou o seguinte o senhor não deve mais nada à justiça ou seja então senhor né grande jornalista que eu não vou citar o nome aqui nem precisa exatamente então que o senhor ressarça os prejuízos que foram dados ao Lula porque ele foi preso porque esse grande jornalista né esse cara tão conhecido ele noticiou todos os dias no Jornal Nacional ele noticiou triplex ele noticiou sítio do Guarujá mala de dinheiro 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 na cueca mensalão petrolão e todos os possíveis e imagináveis então é um absurdo o que está acontecendo no Brasil fomos nós jornalistas que noticiamos tudo isso que aconteceu no país nos últimos anos Rafael é fantástica a sua fala e eu quero só ajudá-lo você falou em mala o Geddel Vieira Lima é isso mesmo o nome dele Geddel acho que Vieira Lima não tenho certeza Geddel alguma coisa aquele das malas que estava num bunker em Salvador lá 51 milhões de reais ele está solto numa canetada também de algum dos ministros da Suprema Corte e está participando da campanha do Lula lá na Bahia e tudo normal tudo normal tudo normal o ódio ao Bolsonaro ao bolsonarismo fazem com que muitos de nós esqueçamos do passado recente de uma corrupção muito enraizada essa é uma verdade não estou dizendo que a corrupção acabou que vai acabar mas nos governos petistas se tratava de uma corrupção muito enraizada os fatos estão aí que ninguém espernei por conta de eu estar dando a minha opinião aqui mas é muito visível você só ir na internet para ver o que acontecia nesse país algum tempo atrás memória e muita gente haverá de dizer ora memória para que memória eles apagam tudo eles apagam tudo políticos que hoje brigam de se estapear de xingar um ao outro de acusar de ladrão de acusar disso daquilo aquilo outro no dia seguinte são associados são aliados estão juntinhos na chapa basta ver por exemplo o vice de Lula o que ele disse sobre Lula lá atrás que Lula queria voltar para ser candidato mais uma vez para voltar a cena do crime quem disse isso foi Geraldo Alckmin Geraldo Alckmin que hoje é vice do Lula para esperar o que da política mas a gente não quer desanimar desestimular você acompanhar a política a entrar até para a política a gente quer pelo contrário que você entre para a política que você ajude a mudar esse estado de coisas porque esse estado de coisas é impossível e inadmissível que continue acontecendo no Brasil do século XXI já estamos aí quase no ano de 2023 né Jean e o Brasil não muda não muda e você falou aí do Alckmin e não precisa ir longe não a gente pode chegar mais perto vira mais perto o Ciro Gomes e a Simone Tebit candidatos à presidência no primeiro turno passaram todo o período de campanha falando que o Lula era ladrão era corrupto que o PT foi um partido que colocou a corrupção enraizada em todos os setores do estado brasileiro e terminado o primeiro turno se aliaram ao Lula né a vice da Simone Tebit a Mara Gabrilli denunciou uma coisa assombrosa que o Lula teria participado a denúncia da Mara Gabrilli não é você que está dizendo não sou eu ela disse ela disse por mais de uma vez que ele foi chantageado e teve que pagar o chantageista 12 milhões de reais para não denunciá-lo na morte do ex-prefeito de Campinas Celso Daniel portanto eles esquecem muito rapidamente terminou o primeiro turno estão todos abraçados a gente falou de box a gente pode falar de filmes também vocês dois são apaixonados existe aquele filme podemos deixar isso claro não é rapidinho você lembra daquele filme queima de arquivo seria trágico seria como se não fosse trágico vamos para o intervalo a gente volta rapidinho fique ligado muito bem já estamos voltando e o programa de hoje um programa especial em que a gente faz uma espécie de sala de espera para o debate que deve acontecer daqui a pouco por um pool de amixoras de São Paulo envolvendo a disputa presidencial entre Jair Bolsonaro e Lula você vai acompanhar esse debate eu tenho certeza que vai porque você vai querer saber o que dizem Lula e Bolsonaro mas a gente está fazendo aqui um bate-papo até bastante descontraído mostrando o que já aconteceu na vida desses dois e o que aconteceu na nossa vida que a gente não falou isso que é o mais importante enquanto eles ficavam lá um acusado pelo outro de roubo o outro acusado de não sei o que acusado de não sei o que lá a gente ficou com cara de que hein Rafael você que é especialista nisso Paulo tem até um corte na internet eu com nariz de palhaço especialmente em relação às pesquisas eleitorais porque quando a gente anuncia e aí eu acho que você pode colocar esse nariz também respeitosamente o Jean quando a gente anuncia assim pesquisa eleitoral o índice de confiança é de 95% a margem de erro é de 2% pra cima ou pra baixo você viu o que aconteceu em relação a essas pesquisas erraram grotescamente pra presidente da república aliás acertaram só o percentual do Lula do Bolsonaro ficou lá atrás existia um teto intransponível que as pesquisas mostravam de que Bolsonaro teria no máximo 37% ele acabou com 43% dos votos mas mais grave ainda do que isso Paulo foi São Paulo simplesmente eles inverteram a ordem eles colocavam o Haddad à frente do Tarciso o Tarciso terminou na frente do Haddad 7 pontos percentuais Rio de Janeiro houve um erro grotesco não existia a previsão do Castro ganhar no primeiro turno ganhou no primeiro turno com quase 60% dos votos válidos e aí você pega Minas Gerais também as pesquisas davam diferença para a presidência da república de cerca de de 10 a 15% pro Lula terminou a diferença entre 5 e 6% Rio Grande do Sul o Onyx Lorenzoni estava na terceira posição ele terminou em primeiro o atual governador ele quase nem foi para o segundo turno na Bahia também um erro grotesco então como que a gente pode dizer desse índice de confiança de 95% e falar também de margem de erro a margem de erro foi de 15 a 20 pontos em vários estados do país 90% para ser para ser bem né mas enfim o único instituto que se aproximou mais ou menos do resultado final foi o Brasmarketing assim Paulo o que mais aproximou foi o Brasmarketing se aproximou mas foi principalmente Paraná Pesquisas que deu a diferença ali de 7 pontos então eles acertaram dentro da margem de erro né Lula terminou o pleito eleitoral 5 pontos a frente de Bolsonaro a Paraná Pesquisa é que mais acerta de maneira disparada inclusive as últimas pesquisas da Paraná Pesquisa dão praticamente um empate técnico entre Lula e Bolsonaro nesse segundo turno é o que diz agora me permita aqui Jean só para não perder o gancho por acaso no dia em que estamos gravando esse programa estamos gravando o programa gravado numa quinta-feira o Paraná Pesquisas aponta um empate técnico entre Lula e Bolsonaro Lula teria 40 ele teria não tem segundo o Paraná Pesquisas 47,6% e Bolsonaro tem 44,1% Brancos e Lulos correspondem a 4,8% enfim esse acaba sendo um instituto também que mais está se aproximando do resultado final é antes de eu falar sobre esse assunto eu queria apenas fazer uma correção quando eu disse Celso Daniel é o prefeito de Campinas na verdade ele era prefeito de Santo André de Campinas foi o Toninho do PT também morto por isso eu fiz ali no calor da minha fala eu troquei as cidades mas ambos foram assassinados você fez uma vala comum das vítimas aí né sabe-se lá de quem sabe-se lá de quem e por motivos muito parecidos inclusive o Rafael fez uma brincadeira em relação ao nariz de palhaço Rafael eu eu entendi o que você quis dizer mas eu não não colocarei ou colocaria esse esse nariz de palhaço não porque eu seja melhor que quem quer que seja mas porque eu nunca confiei aliás nunca não desde 2018 que eu não confio mais em pesquisas porque em 2018 erraram tudo né o principal erro foi dizer foi dizer que o Jair Bolsonaro perderia para qualquer adversário no segundo turno a Dilma estava eleita como senadora em Belo Horizonte em Minas o o suplici em São Paulo o Itzel não ganharia no Rio de Janeiro nem aparecia entre os primeiros então assim desde lá eu já não confio principalmente nas duas mais importantes importantes em termos de nome de fama que é o Data Folha e o antigo Ibope que hoje é o IPEC então esse nariz para mim não serve porque eu como jornalista analiso dou minhas opiniões sobre pesquisas mas eu não confio em nenhuma delas isso é uma posição pessoal minha Paulo Bellas você é recente então no clube seja bem vindo desde 2018 que você não acredita não eu não acredito piamente eu já não acreditava muito mas a parte de 2018 eu cortei qualquer tipo de confiança eu não acredito nessas pesquisas há muito tempo e quem me acompanha sabe disso verdade eu sempre fiz uma pergunta desde a época de jornal do meio dia ainda fazia essa pergunta quer ver uma coisa vou fazer a pergunta para a Heloísa que está aqui você já foi pesquisado alguma vez por instituto de pesquisa nunca você já foi já foi zero não foi eu não conheço ninguém aliás uma única vez alguém disse olha eu fui pesquisar porque eu falava isso tanto eu fui pesquisar por instituto de pesquisa uma única pessoa que me deu esse testemunho agora pesquisa meu amigo a gente sabe que serve ao dono ao dono de quem paga ao dono que encomenda a pesquisa com todo o respeito que deveriam merecer os institutos mas esse é o meu pensamento desde muito tempo atrás mas desde há muito tempo atrás que eu penso assim e eu acho o seguinte vem aí uma uma nova legislação eleitoral alguma coisa deve ser feita para mudar essa postura desses ditos institutos de pesquisa no sentido de responsabilizá-los também quando eles errarem porque eles influenciam eles influenciam aquela história do voto útil eles olham na pesquisa ah o fulano vai ganhar com tantos porcento à frente do outro então eu vou votar no fulano porque eu não quero perder meu voto quer dizer isso não existe isso a gente eu ouço isso até hoje e fico irritado fico irritado porque é uma grande mentira uma grande balela que se repete ano após ano e a cada ano de uma forma a cada eleição de uma forma mais abusada mais mais atrevida até e isso aconteceu a reclamação do ainda deputado federal Paulo Martins do Paraná pelo Paraná ele nas pesquisas ficava em terceiro lugar como pra senador pelo Paraná lá embaixo com poucos pontos e ele terminou a dois pontos do vencedor que foi o Sérgio Moro porque as pessoas votaram o Sérgio Moro no tal do voto útil para não deixar um senador de esquerda ser eleito lá no Paraná Paulo Martins reclama disso até parece que está entrando até com processo em relação a isso eu ouvi uma fala dele nesse sentido ou seja influencia e prejudica e você citou vários erros Rafael para governador teve também o caso do Senado lá em São Paulo que o astronauta também estaria em terceiro lugar e ele acabou ganhando com uma margem muito grande aqui em Goiás também em Goiás também o Hilder Moraes foi eleito as pesquisas o colocavam na terceira colocação então assim só não dá para a gente levar muito a sério pesquisas que erram tanto porque se errasse um pequeno percentual tudo bem e outra coisa que é muito curiosa é que elas sempre erram a favor de um determinado pensamento ideológico de um determinado lado eu desafio alguém aqui a mostrar que as pesquisas dessas principais desses principais institutos Data Folha IPEC tantos outros erraram a favor de alguém à direita eu não conheço agora é interessante que a gente viu dias atrás também durante um debate em que participavam todos os candidatos todos não pelo menos os principais candidatos Bolsonaro fez um desabafo contra Simone Tebbit dizendo que se arrependia de tê-la apoiado foi a Soraya a Soraya a Soraya Tronik que ele se arrependia de tê-la apoiado de ter apoiado inclusive o candidato dela lá no Mato Grosso ela é de Mato Grosso do Sul Mato Grosso do Sul ambas são de Mato Grosso do Sul é verdade e que ele mudaria o voto dele e ele pediu no ar eu peço a você também que vote no fulano de tal que esse sim é não sei o que e remeteu a situação quer dizer bastou uma fala durante um debate quer dizer uma fala em que ele deve ter gasto ali 30 segundos 40 segundos para mudar um estado de coisas então não está tão difícil assim de as coisas mudarem para melhor não que eu esteja fazendo uma avaliação um juízo de o que é melhor e o que é pior para o Mato Grosso porque eu não conheço nenhum nem outro candidato lá mas estou dizendo o seguinte se essa realidade pode ser mudada apenas com uma palavra por que não agir com outras palavras para mudar esse estado de coisas não é? é só responsabilizar esses tais institutos de pesquisa que insistem em errar e induzir o eleitor ao erro sim Paulo sem dúvida eu até eu entrevistei no TBC Debate o proprietário do Instituto Diagnóstico que acertou muito aqui em Goiás e ele disse que acreditava numa virada de Jair Bolsonaro e ele disse o seguinte olha não vote baseada em institutos de pesquisa vote pela sua própria consciência e é esse apelo que a gente faz seja votar no Lula no Bolsonaro cada um tem o seu direito mas muitas vezes aquele candidato que está na frente na verdade é jogo é jogo a grande realidade é essa tem outro tem outro fator muito determinante sobretudo no primeiro turno no segundo isso cai um pouco mas no primeiro turno é muito forte que é por exemplo a pessoa que está o candidato que está muito atrás nas pesquisas recebe pouco apoio dos empresários apoio financeiro a militância fica desanimada o candidato pede força em todos os sentidos o empresário que quer ajudar na campanha de alguém obviamente vai colocar dinheiro naquela que vai vencer pelo menos que os institutos dizem que vai vencer e aí prejudica muito os outros candidatos tá uma pergunta para vocês que até foi foi citada brevemente aqui pelo Rafael virada algum de vocês acredita numa virada nesse segundo turno porque historicamente pelo que dizem quem ganha o primeiro turno geralmente ganha a eleição é possível isso ser revertido é possível que agora ao contrário Bolsonaro ganhe a eleição de Lula Paulo afirmar que ele vai ganhar é muito complicado mas no segundo turno o Bolsonaro saiu à frente na corrida ele fez as alianças mais importantes ele fez aliança com o governador de Minas Gerais que é um estado fundamental talvez Minas Gerais seja talvez não ele é o segundo estado em termos de eleição mais importante do Brasil atrás apenas de São Paulo ele fez ele fez aliança com o governador do Rio de Janeiro que ganhou no primeiro turno ele fez aliança com os favoritos lá em Santa Catarina no Rio Grande do Sul já era aliado Paraná que ganhou também no primeiro turno Ratinho Júnior os principais estados do Brasil em termos de população de quantidade de pessoas votantes hoje nesse momento estão aliados a Jair Bolsonaro o estado de Goiás que é um dos estados mais importantes do Brasil Ronaldo Caiado eleito no primeiro turno também apoia Jair Bolsonaro o governo Mato Grosso Mato Grosso do Sul Distrito Federal então toda essa aliança que o Bolsonaro fez com os principais eleitos no primeiro turno vão fazer muita diferença principalmente o Romeu Zema em Minas Gerais que está sim atuante na campanha ele não está simplesmente chegou no micro eu apoio Jair Bolsonaro não ele está fazendo tipo um cabo eleitoral mesmo de Jair Bolsonaro e o Lula teve alianças que ele já teria naturalmente que é da Simone Tebet e do Ciro Gomes que são alianças naturais que são pessoas da esquerda Ciro Gomes nem pode dizer que foi um apoio porque Ciro Gomes ele desconversou e seguiu uma orientação partidária Paulo mas é o seguinte e Ciro também a gente já falou isso em outro programa Rafael mas Ciro já deu o que tinha que dar já Ciro já cansou Ciro não sai daquilo e não sustenta a opinião dele não faz isso só para completar aqui o que disse o Jean de apoios que não ficam só ah vou apoiar fulano não as pessoas assumirem realmente um apoio indo pegando um microfone pegando uma câmera fazendo as coisas eu vi um que é o prefeito de Chapecó lá em Santa Catarina que ele grava vídeos e vídeos bem embasados vídeos inclusive bem ilustrados ele pega imagens e essas imagens estão altamente disponíveis no Youtube por exemplo para mostrar para você quem é o fulano que está apoiando o Cicrano então ele ele bota isso de uma forma assim muito clara e é um apoio que eu vejo como decisivo e não esses apoios ah eu vou apoiar porque não sei o que e você nunca vê o cara fazer absolutamente nada pelo outro exatamente Paulo mas para responder a sua pergunta o que a gente tem que avaliar Lula terminou com 6 milhões de votos à frente do Bolsonaro por conta do Nordeste né aí eu já chego no Nordeste concordo com tudo que o Jean falou em relação em Minas Minas Gerais em Minas e jornalistas tem que arriscar sim né baseado em análise Bolsonaro vai virar em Minas ok em São Paulo também o Bolsonaro em São Paulo em São Paulo vai ampliar os votos no Rio de Janeiro a votação do Bolsonaro já foi já foi alta e talvez amplie também quando a gente fala de Ronaldo Caiado em Goiás né que é um estado que tem um colégio eleitoral pequeno se comparado a São Paulo se comparado a Bahia por exemplo a gente tem que levar em consideração o seguinte que Caiado na reunião que teve com Bolsonaro ele foi literalmente aquele Caiado que sempre combateu o PT historicamente ele disse o seguinte surpreendeu a todos olha União Brasil vai apoiar Jair Bolsonaro esse apoio é fundamental porque hoje é um partido gigantesco é um partido importantíssimo e aí o jornalista perguntou mas como assim o Bivar está sabendo disso o ACM está sabendo disso ele disse o seguinte olha nós já fizemos reuniões e a maioria que prevalece então União Brasil vai apoiar Jair Bolsonaro então esse apoio é muito importante Caiado mostrou que é o protagonista é o grande nome do União Brasil agora para o Bolsonaro conseguir uma virada talvez essa virada que ele vai ter em Minas Gerais se a gente já pode dizer isso essa ampliação em São Paulo em alguns outros estados não seja suficiente ele precisa diminuir a diferença no Nordeste só que tem um fator que a gente não citou aqui que foram os 20 milhões de cidadãos que se abstiveram no primeiro turno esses ou boa parte desses não vão mais faltar as eleições na minha opinião boa parte vai decidir seja a favor de um seja a favor de outro eu acredito que a maioria daqueles que não votaram no primeiro turno e que irão votar no segundo serão a favor do Jair Bolsonaro por quê? porque o Petito já está muito engajado muitos analistas acham que o PT já chegou no topo já chegou no teto não tem como mais tirar votos que quem pode conquistar novos votos é Jair Bolsonaro você tocou num ponto importantíssimo a questão da abstenção e mais uma vez hoje eu estou até preocupado porque eu estou concordando com o Jean em rigorosamente tudo porque o bolsonarista hoje ele é mais engajado você percebe que o Bolsonaro ao longo dos últimos anos levou muita gente às ruas milhões de pessoas às ruas então para o bolsonarista é questão de vida ou morte essa eleição ele vai comparecer ele é mais engajado rede social nos últimos três dias vai ferver você pode ter certeza absoluta disso então o bolsonarista vai comparecer mais do que o eleitor do PT é claro que existe o antibolsonarismo também tem outro fator que você vai concordar comigo de novo para me deixar extremamente preocupado que é a alta rejeição do petismo do Lula e do petismo como um todo mas tem o antibolsonarismo não tem exato mas esse já se manifestou no primeiro turno sabe aqueles isentões aqueles que não foram votar vou pescar vou para o clube vou para a praia ou aqueles que votaram nos outros candidatos porque não gostam de Lula e não gostam de Bolsonaro a maioria a maioria dessa gente tem uma rejeição ao PT muito maior todavia historicamente a rejeição no segundo turno é maior do que no primeiro turno e para terminar Paulo rapidamente Bolsonaro tem que conseguir não virar que é impossível mas conseguir mais votos em dois colégios eleitorais muito importantes virar é impossível então Bolsonaro já perdeu no Nordeste nesses dois lugares virar ele não consegue nesses dois lugares mas ele consegue crescimento que é Bahia e Pernambuco que são dois estados que tem populações muito grandes e eles voltaram em massa no PT no primeiro turno o Bolsonaro tem que avançar lá não para virar que eu acho quase impossível tem um estado importante também por conta do Ciro que é Ceará mas lá a diferença foi pequena entre Lula e Bolsonaro esse é o detalhe para quem vão os votos do Ciro porque o Ciro foi acima da curva no que diz respeito a média dos outros estados na votação no Ceará que é o estado dele então o Ceará também é uma peça importante mas a diferença lá foi pequena ao contrário de Pernambuco e Bahia que a diferença própria foi muito grande tem um detalhe também que tem que se levar em consideração que é o fato de feriado vai ter um feriadão bem grudado ali no dia 2 na eleição e muita gente aproveita feriado significa estrada significa viajar então tem que se fazer essa ressalva também porque isso aí certamente vai tirar muito voto da eleição vai dar numa quarta-feira o feriado terça-feira terça-feira então aí já é ruim para o Bolsonaro aí já é ruim porque o eleitor do Lula os números dizem isso é principalmente quem ganha até um salário mínimo então quem tem mais condições financeiras a possibilidade de viajar é muito maior é depende porque quem ganha até um salário mínimo também viaja viaja come picanha ou não come Paulo depende do depende do jeito que administra aliás falando sobre o debate de daqui a pouco eu se tivesse faltam 3 minutinhos só se eu estivesse nele participando eu faria o seguinte pergunto para o Lula Lula você está prometendo picanha para a população mas você está prometendo acabar com o agro como que você vai fazer essa geografia essa geografia não essa matemática vai exportar vai importar vai importar aliás vai importar quer dizer é verdade ele fala ninguém mais vai derrubar nenhuma árvore para plantar isso para plantar aquilo para criar boi enfim são as coisas que você vai ouvir vindo aqui ali e lá e prepare seu ouvido prepare seu coração que você vai ouvir muitas coisas a partir de daqui a pouquinho nesse debate que vai ser realizado pela TV Cultura juntamente com outras emissoras sabe as emissoras ou não? Band Band UOL eu tenho certeza absoluta e aqui também pela TV Brasil Central você acompanha todos os detalhes no Estado de Goiás no Estado de Goiás quem transmite em parceria com a Cultura é a nossa querida TV Brasil Central é isso Rafael obrigado Rafael por ter vindo Paulo eu que te agradeço a gente espera um bom debate vai ser um bom debate com certeza é isso tomara que como é que tem uma jornalista que gosta de dizer isso tomara que 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 haja muito sangue mas que seja da picanha Jean Paul Lopes obrigado por ter vindo Jean saudade de você eu também eu gosto mais de participar dos programas com você porque eu aprendo muito neles pra mim é uma honra sempre agradeço a você o Rafael desculpa Rafael por não ter te contestado tanto hoje mas hoje você foi bem no debate tá bom ir bem é concordar em tudo com o GR a você telespectador nosso agradecimento pela companhia pela audiência não se esqueça continue ligado aqui porque daqui a pouco tem um debate presidencial Lula versus Bolsonaro seria o debate do século desculpa até te atrapalhar como será seria o debate político do século no Brasil eu acho que sim olha eu acho que sim eu acho que tem tudo pra ter grandes ingredientes interessantes a TV Cultura que tem tradição na cobertura política ela tem uma linha política bastante interessante e eu tenho certeza que sim Bolsonaro e Lula não irão desperdiçar essa oportunidade de maneira alguma grande abraço a vocês uma boa noite